Olá, meu nome é Rogério Paiva Cinco, é um grande prazer estar com você e eu trouxe uma dica para você que quer e que tem procurado maneiras para instalar dois WhatsApp no seu celular. Esses dias eu estava procurando também porque eu estava com essa grande necessidade de ter dois WhatsApp no meu aparelho. E achei a solução. E não é complicado, é muito, muito simples. É só baixar o WhatsApp Business. Não sei se você já ouviu falar. É o WhatsApp que é para empresa, para corporações. E caiu como se fosse uma luva na minha mão. Simplesmente você baixa. Agora, claro, você precisa ter dois números de telefone. Porque você continua usando o seu normalmente, sem nenhum problema. E vai baixar o outro aplicativo, o WhatsApp Business, e associar esse WhatsApp Business com o seu número. E como muitos celulares hoje, o meu, graças a Deus, tem dois chips, foi possível fazer isso. Porque eu tinha procurado, tinha até visto em outros vídeos falando de baixar um Space, Paralela Space, que era criar um espaço no celular e aí fazer um backup do WhatsApp. Era uma grande complicação. E procurei vídeos no YouTube e não achei, explicando essa opção de baixar o Business. Só tinha esse outro de baixar os aplicativos e era uma complicação grande. Pois então, isso foi como ouro para mim. Eu espero que esteja lhe ajudando grandemente com essa dica e que você aproveite dessa funcionalidade de baixar. Tem dois WhatsApp no seu celular. E espero grandemente que você use esse recurso para desenvolver o seu melhor e edificar muitas outras pessoas, muitas outras vidas. Porque o meu desejo, no meu coração, é ver as pessoas usando o seu melhor para edificar a vida de outras pessoas. Um grande abraço para vocês. Espero em outros vídeos. Não se esquece de seguir esse canal e de recomendar também para outros que têm interesse nesse canal. Um grande abraço para você. Até mais. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Rogério Paiva 5. É um grande prazer estar com você. Opa. 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 Obrigado.